Fala galera do nosso canal, se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholó, que eu sou treinador de atletas de fisiculturismo. A ideia desse canal aqui é trazer informação e trazer motivação. Trazer informação para ajudar você no seu treino e também motivação. E o vídeo hoje é um vídeo que eu estava esperando há tempo para conseguir fazer. Esse cara veio de longe para a gente gravar. Esse não é um filho meu, é um neto. Eu tenho o atleta Maiko, que é um atleta meu. E o Renan, que é o cara que eu vou apresentar para vocês aqui, é atleta do Maiko e eu dou uma ajuda para eles. E é um cara que eu tenho muito orgulho de ter perto, porque preparar ele é uma superação para mim. Está próximo de um cara desse. Então eu gostaria que vocês acompanhassem a história dele, reconhecessem um pouco dele. sigam esse cara no Instagram, que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Fala, Renan. Fala, Fabrício. Então, galera, esse aqui é o Renan. Obrigado por estar aqui, cara. Agradeço. O Renan estava se preparando para competir no Rafa Brandão Classic, que seria esse final de semana. O campeonato foi cancelado, mas mesmo assim ele veio para cá, para ficar uns dias por aqui. E eu queria há muito tempo mostrar um pouco da história dele. Ele tem uma história sensacional. Renan, obrigado por estar aí. E queria que você começasse contando para a galera um pouco da sua história. Como você chegou na musculação. Você sofreu um acidente, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Que ano que foi esse acidente? Eu sofreu um acidente foi no final de 2012. Exato, novembro de 2012. E foi um acidente grave, onde eu fraturei a lombar, eu fraturei a cravícula em três lugares, fraturei costela, fraturei pulmão, perturrei. Foi um acidente de moto? Foi um acidente de moto. Onde eu fiquei 26 dias desacordado, incômodusido. E foram seis meses de UTI fechado ali. Unidade de terapia intensiva. E após sair da UTI, ter feito a cirurgia, após seis meses de ter operado da coluna, eu saí da UTI e fui para casa. Passei em um processo de recuperação de um ano acamado, leito zero. Nesse um ano, você não tinha movimento de braço? Como que era? O movimento que eu tinha era só o braço esquerdo. Um pouco do braço esquerdo. E ficou intacto. Devido a essa fratura na clavícula? Na clavícula. Ele curou sozinho. E qual que era a expectativa dos médicos? Cara, eu seria apenas um vegetalzinho ali, sendo cuidado pela mãe, o resto da vida. Mesmo esse braço aqui, ele não tinha expectativa de se voltar a mexer? Sim, mas devido a... Devido a debilitação, devido a pancada na cabeça, a pancada na orelha, que eu ficaria surdo, não viria mais também. Foram diversos diagnósticos negativos. Tipo, mas eu nunca aceitei o que eles falavam, sabe? Mesmo eu vendo a situação que eu estava, tipo, cara, eu creio num Deus que não tem nada impossível pra ele. Então, a única coisa que eu pedia pra Deus naquele momento era a força. Eu pedia muita força pra poder aguentar as dores. E eu pedia também que Deus colocasse as pessoas certas no meu caminho, pra me fazer levantar de volta e reinventar a minha vida. E quantos quilos você tinha antes do acidente? Eu tinha 80 quilos, redondando. E você chegou a quantos quilos? 44, vamos dizer. 44 quilos. Só o pele ouça. Até a gente tem umas fotos, vou soltar aqui, vou pedir pro Alexandre mostrar as fotos de como o Renan ficou. E depois de um ano de cama, foi que você conheceu o Maico aí, que o Maico é meu filhão. E foi ele que começou a te incentivar a treinar. Conta pra gente como que foi. Incentivou, cara. Conheci o Maico através de um amigo. Foi me visitar em casa. E foi assim, foi uma conexão assim imediata, saca? Ele me falou umas coisas que ficou gravado na minha mente que eu acreditei. Acreditei. O que ele falou pra você? Cara, ele falou que, velho, você pode ser o que você quiser. Isso aí é só uma falha. Você pode ser o que você quiser. Só depende de você querer e fazer o que tem que ser feito, cara. Você tá disposto a pagar o preço? Pra sair dessa, ser um campeão? Falei, cara, não tem opção, mano. Vamos pra cima. E daí você começou com o Maico Pena em casa? Com elástico? Borrachas, elásticos, halteres. Um, dois quilos. E aí a gente começou reconhecimento de movimento, execução. Comecei a reaprender. O braço mal levantava? Mal levantava. Eu fazia isso aqui com o meu braço. Hoje com exercícios, com... Através de... E... Daí você ficou um ano treinando em casa, né? Com elástico, com o Maico. Depois de um ano, o Maico chegou e falou, agora tá na hora de ir pra academia. Sim. Ele sempre falava, né? Ele sempre falava, você tem que ir pra academia. Você tem que ir pra academia. Mas como eu morava longe da academia, que era só subida, eu morava na Baixada. Cara, pra mim era uma coisa impossível, velho. Como é que eu ia chegar na academia? Então, já era uma missão impossível chegar na academia. Já era uma missão impossível. Até que eu não, cara. Eu comecei isso aí pra rua, pra um metá, rodar, uma quadra. Uma rua, uma esquina. Fiz um L na quadra. Fiz um U. Eu não consegui fechar a quadra. Rodando, cara, pra mim foi... Aí eu... Já foi uma vitória. Cara, é possível. Você vai por etapas, né? Sim, por etapas. Você começou a mexer o braço, você começou a dar a volta na quadra. E eu vi o meu corpo respondendo legal, a minha mente respondendo legal. Falei, cara, é esse caminho mesmo que eu quero seguir. Legal, cara. As metas são importantes, né? Tipo, a primeira meta era mexer o braço, rodar uma volta na quadra, chegar na academia. Coisa simples, Fabrício. Como se alimentar, tomar banho. Isso tudo era feito pela mãe. Dava banho na cama ali, comida na boca. Isso pra mim foi o, sabe, ver a minha mãe passando por aquele sofrimento. Pagando um preço, uma cruz que não era dela. Pra mim foi a maior motivação, sabe? Porque eu falava, cara, minha mãe não vai pagar esse preço. Tipo, responsável por isso sou eu. Então a primeira coisa foi assumir a responsabilidade. O que aconteceu. E as coisas foram acontecendo, cara. Foram desenvolvendo, foram acontecendo, as melhoras foram vindo. Até que eu consegui chegar na academia. Consegui chegar na academia. Você já é na academia que você treina hoje? Não. Uma outra academia, onde o Michael treinava. Eles me davam apoio lá também, tipo, pensalidade, essas coisas. E hoje, eu conheci o Renan, eu fui na cidade dele, que é o Biratã, interior do Paraná. Eu fui dar um curso lá, e ele participou do meu curso. Aí eu ainda lembro, veio de uma cena, foi o Michael que fez perna, né? O Michael fez o treino de perna no dia do curso. Daí uma hora que o Michael tava mal das pernas, o Renan ainda falou assim, quer minha cadeira aí, mano? Não esqueci mais. Aí depois do curso, eu fui conversar com o Renan, daí ele me contou, mostrou as cicatrices que ele tem nas costas, toda a história ali. Naquela época, você não tinha competido ainda, né? Não. E daí a gente começou a conversar, daí o Michael começou com a ideia dele competir, sempre me pedir uma ajuda, e a gente foi fazendo esse trabalho aí. E daí como que chegou a ideia de competir? Cara, competir, tipo, nunca tinha feito meus planos, o Michael já previa isso. Mas eu achava uma coisa meio, sabe? Pô, tem que ralar bastante pra chegar nesse nível aí. E a ideia veio quando eu me mudei de cidade, me mudei pra Foz do Iguaçu pra poder estudar. E lá... Você fez o quê? Eu comecei marketing digital. Aham. O Renan... O Renan faz... Ele que faz algumas artes do meu Instagram, algumas coisas minhas, esse cara que eu produzo. Então, quem precisar de um designer gráfico, aí tá o cara certo. Aí lá, a responsabilidade que eu tinha era estudar, fazer minha comida e treinar. Eram as missões que eu tinha durante o dia. E, cara, eu comecei a treinar todo dia. Academia, academia mais desenvolvida, os aparelhos mais adaptados. E, cara, comecei, comecei. E vi que o meu corpo começou a responder legal, desenvolver, sabe? Shape veio vindo. Aí foi quando eu vi o anúncio do... Do Campeonato Paranaense. Uhum. Falei, pá. Na hora que eu olhei, cara, me veio uma coisa que chamou. Cara, é agora. Tipo, tá na hora, mano. Eu tenho só que começar. E quando eu liguei pro Maicon, falei, Maicon, enviei a foto pra ele. Falei, cara, carinhíssimo, mano. Acho que chegou a hora. Foi onde ele enviou um protocolo de três meses pra mim poder cumprir ali tudo, dieta, treino, pra chegar até... Até o dia do campeonato subir legal. E daí você estreou em 2018? 2019. 2019. Quantas competições já foram? Até agora tem... São seis competições. Cinco competições. Cinco competições. Era a Seca, agora com o Brandão. Quais foram as competições? Foram o primeiro campeonato paranaense e... Segundo a Copa West, Cascavel, da FEPAF também. Rafael Brandão em dezembro. Rafael Brandão tava lá e ainda fiquei gritando pra você, hein? Lembra? Era isso aí. Pô, foi onde... Boteborei. Muito legal. E esse ano, esse ano eu pude participar da Copa West 2020 e do... da... da... Paranaense. Paranaense da FEPAF também. Que foi um que eu tava lá também, né? Esse eu tava, lembra? Tava, você tava lá também, cara. Poxa, muito bacana ali e ter você ali dando aquela... aquela moral, cara. Cara, é você que dá motivação pra gente, cara. Por isso que eu fiz questão de... você vir aqui no canal. E mais, é... a Pro League, a NPC, o Térico e o Tamer, eles têm um projeto de no ano que vem a gente ter no Arnold Classic Brasil, que vai ser em abril, 100 atletas cadeirantes no palco. Você vai ser um deles, já tá convocado. Então, eu queria aproveitar esse vídeo aqui, se você tem um amigo que é cadeirante, que... gosta de treinar, ou se você ver que ele poderia encontrar na musculação aí um... uma alternativa pra ele se sentir melhor, pra ele ser mais saudável, pra ele... ia ter uma... um... uma rotina mais saudável, uma rotina melhor, né? Pra ele... é... estar mais... é... saudável no seu dia a dia. Se você vê que... conhece alguém que você poderia ajudar, indica ele nesse projeto aí, manda esse vídeo pra ele. A gente tem esse projeto de ano que vem, 100 cadeirantes no palco do Arnold Classic Brasil. O Renan vai estar lá e a gente quer ver muita gente lá. Renanzão, então, já aproveitando aqui, é... é... muita gente vai ver teu vídeo, né? E também, tipo, tá numa cadeira de rodas. Eu queria que você, hoje, agora, a gente mostrasse um treino de dorsal e alguma... hoje é você que vai dar aula aqui pra galera. Alguns ajustes que você faz pra conseguir treinar, né? Eu sei que você não vai poder fazer uma remada curvada, mas como que você adapta? Então, é isso aqui agora que a gente queria mostrar pra vocês um pouco do treino do Renan. Alguns ajustes que podem ajudar aí, né? Quem também faz uso de uma cadeira de rodas. Se quiser de ajuda, você me fala, tá? Tá? Tá. 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 Passa aí. Pra perna não abrir mesmo. Tá bom assim? Então, a gente vai fazer alguns movimentos tranquilos aqui, pro Renan ir aquecendo. Vamos ver como que tá essa ativação do dorsal aí. Puxa as escápulas bem e esmaga lá embaixo. Puxa isso aí. Vou fazer mais cinco aí, Renan. Mais duas. Mais uma. Meu Deus, Renan. Pode soltar. Vou fazer umas três séries aqui pra dar uma esquentada. A gente vai pra barra do Pixel aí. como que é a ativação do teu abdômen, Renan? Você tem ativação? Como que é? É normal. Cuidado. Consegue se manter bem estabilizado, né? Conforme o grau da lesão, isso muda bastante, né? Isso interfere bastante. Ó, a musculatura bem ativada, né? Deixa eu ver. Mostra ali pra galera. Ó. Isso aqui vai permitir ele conseguir se manter bem estável, né? Isso aí é muito importante. Segura. Quatro, Renan. Boa. Fácil ainda, hein? Aqui tá bom. Aqui era só pra aquecer. Agora vamos pro exercício que eu quero mostrar, cara. Esse exercício aqui é o que eu que eu quero que a galera veja. Renan agora vai pra barra fixa. Então aqui a gente prende o cinto nele. A lesão é aqui. Então aqui tem que estar bem ajustado. Tá bom de pressão ou quer apertar mais? Tá legal. Bom, você tá? Vamos dar um abraço, mano. Ô, cara. Vamos lá. Pega pelo lado aqui, Gabriel. Onde que pega aqui? Pega aqui na roda. Isso. Um, dois, três e vai. Foi. Foi pra mim ajudar, hein? Pra pegar dia de volta. Bora lá, Renan. Fácil. Fácil. Vai ter que colocar uns pesos aqui ainda, Renan. Pode amarrar as anilhas aí. Morre, não é? Lá em cima, vamos. Forte. Bora. Três. Lá em cima, hein? Dois. Mais um, vamos. Aí. Soltou. O médico falou que o Renan ia ficar de cama e ele mal mexeu o braço, hein? Quando ele me falou isso aqui, eu fiquei muito de cara. Tipo, o cara faz uma barra fixa, que é um exercício muito difícil. Quanto que pesa a cadeira? A cadeira é 15 quilos. 15 quilos a cadeira. Então ficou fácil pra ele, hein? Lá vem o Pacho querendo complicar a situação, ele. Hã? Lá vem o Pacho querendo complicar a situação. É, eu tô pensando em amarrar uma ilha aí, cara. Vamos lá, mano. Bora, Renan. Tem três, vamos. Uma, duas, bora. Tá, mais uma, mais uma, Renan. Vamos. Forte, forte. Aí. Fora. Forte. Lá em cima, Renan. Foi. Foi. Quatro. Forte, vamos. Negativo, segura. Dois. Mais um. Aí, travou. Passou, tá? Boa, valeu, filhão. Obrigado. Remada, Renan. Como que você tá fazendo a remada aqui, eu vou mostrar. Aqui no... Você coloca a guia lá embaixo. Barra aberta. Mas consegue fazer aberto, fechado. Embaixo, pra mim, fica complicado. Deixa em cima mesmo? É por causa do meu controle de quadril, só. Ah, porque a de baixo vai ter que puxar, né? Aí, você deixa ela em cima mesmo? Na parte do abdômen aqui ou em cima. Tanto faz. E daí a cadeira trava ou tem que segurar? Na verdade, pra dar distância aqui, alongamento, precisava de uma caixa, um step aqui. Ah, pra caixa ter que travar. Isso. Boa. Esse não tá muito leve. Tá bom? Tá bom. Isso aí, muito bom. Deixa o teu escápulo abrir bem e puxa o máximo que der. Boa, Renan. Puxa bem embaixo. Boa. Esmaga bem esse dorsal. Cinco movimentos. Isso. Esmaga. Bora. Duas. Mais um. Pode soltar. Que aqui é a dificuldade que é. Se a gente colocar muito peso, ele vai te trazer pra frente, né? Então, a gente já trava a cadeira. E daí o peso vindo de cima, você consegue um ponto de equilíbrio melhor, né? Isso. Você vai esmagar melhor ali. Boa, Renan. Excelente. Cinco. Esmaga. Quatro. Lá pra trás, né? Fica lá atrás. Três. Duas. Tá mais um, Renan. Mais um, mais um. Aí. Pode soltar. Qual que é o músculo que você tem mais dificuldade pra treinar? Dá uma brincada aqui, é falar a perna, mas... Cara, todos os músculos são difíceis. Beleza? Chega aí, cara. Fala, moça. Pode aparecer, cara. Pode aparecer. Aí você dá hype pra gente. Suave? Por quem quer? Pintu Grau? Meu canal, né? Meu canal. Olha, já vou falar aqui pra galera lembrar o Pacho. O treino Pacho e eu. Aqui, ó. Você tá fugindo, cara? É lá. Você tá fugindo. O cara veio me intimar no meu canal, cara. Olha que cara folgado, cara. Eu tô pedindo pra galera chamar pra gente treinar. Então, vamos ver. Se tiver os comentários, a gente vai fazer isso aí. Fechou, fechou. E aí, treinão? Treinão, cara. Treinão. Legal, velho. Acabou de fazer barra fixa. Você perdeu, cara? Fez aqui, hã? Aceste depois lá no vídeo lá. Depois eu vou ter que assistir. Pacho, tem alguma camiseta da Dark? Não, né? Acho que eu tenho, cara. Tenho? Já pego pra você lá. Boa, Renan. Isso aí, esmaga bem. Agora, é quatro dessas que tá fácil. Esmaga. Puxou, travou. Duas. Mais um. Aí. Boa. Vamos ver. Faz uma pose pra gente dar uma olhada. Faz um duplo bíspis aí. Aí. Vamos tentar, Renan, jogar algum... Algum movimento... Alguma arremada mais fechada agora. Jogando bem pra baixo. Tentar ativar a parte mais baixa. Mas você tava fazendo os treininhos... Treine de perna, pode. Você tava fazendo os treininhos de perna, não tava? Aí colocou lá pra treinar um... Um treininho de perna, mas... Foi daquele jeito, cara. Mas o que você consegue fazer daí? Como que é? Hã? O que você tava fazendo? Ah, é a mesma sacanagem. O treininho de perna que eu faço... É na fisioterapia. Passada. Mas eu vi, então... Com o auxílio dos... Com o auxílio das estalas. Uma foto tua. Você tirou uma foto em pé com o Michael, né? Aham. Você tá começando a ter algum... Um estímulo. Aqui nas coxas já tem um estímulo. Onde eu consigo trocar os passos. Aham. Nas barras ali, sabe? Nas barras. Então, porra, eu achei sensacional isso. Esse foi um ponto que eu bati bastante. O médico falou que eu jamais andaria de volta. Porque quando a gente se conheceu, não tinha estímulo nenhum, né? Lembra que você me falou? Era com a mesma. E daí agora você tava fazendo, tipo, na... Na trava, na fisioterapia, tô conseguindo dar alguns passos. Toda semana é o trabalho de terapia intensiva. E a gente vem trazendo resultado. Aí você faz mais algum movimento com caneleira? Você consegue fazer alguma coisa assim? Ou ter algum... Não, não. Peso, nada. É ali. Tem um monte de passos mesmo ali, tipo... Aham. Por enquanto ainda. Então, tipo assim... Não. Pra quem não ia conseguir nem mexer o braço, o cara faz barra fixa. E conseguindo já ter algum estímulo de perna, né? Porque a gente estimula o corpo, né? Aí pra que você puxasse ela agora, ó... Você deixa alongar aqui. E na hora que você puxasse, você joga ela pra dentro. Tá? Deixa alongar aqui, né? Isso. Deixa alongar o cabo. Isso. E na hora que você joga bem pra baixo o ombro, faz a depressão da escápula e esmaga. Isso. Boa, Renan. Segura. Boa. Esmaga. Mais o mais cinco dessa. Mais duas. Mais uma. Aí. Lado. Mas aqui atrás, né? Isso. Quanto mais você conseguir puxar esse cotovelo aqui, melhor. Boa. Olha isso aí. Mais um. Mais um. Tá mais difícil o apoio aqui ou tá de boa? Tá. Epa, a gente vai caçando aqui um ponto mais melhor de apoiar. E daí fica mais estabilizado, né? Isso. Mas dá pra fazer. Se fosse um triângulo, ficaria mais fácil. E daí ficaria mais central. Isso. Acho que seria. Aparecimento. Tá. Então, vamos fazer assim. Quer ver? Qual que era a minha ideia? Você ter um pouco mais de contração. Com o do ombro bem baixo. Pra gente estimular essa porção mais baixa do teu dorsal. Que eu achei que era uma coisa que a gente tem que dar atenção. Eu vou tentar pôr uma corda. Porque daí eu preciso que o triângulo ele vai travar aqui. Precisava que você conseguisse levar um pouco mais. Entendeu? Essa contração final que eu tô querendo. Entendi. Deixa como que vai ficar pra segurar essa corda aqui. Você vai ficar boa a pegada, tá? Vai ter que fazer assim daí, ó. Ó. E vai lá atrás. Puxa o máximo que der. Bom dia. Fala, Rafa. E aí? Chega aí, cara. Você também dá hype pra gente. E aí? Esse cara aqui é inspiração. Vem, irmão. Beleza? Tá bom? Aí, a gente vai ganhar mais views, cara. Olha essa capa aí, assim, ó. Olha lá. Capa? Pega ali. Pera aí. Só fazer uma aqui e já pega, ó. Aqui? Isso. Puxa bem pra trás. E o cotovelo pra baixo. Boa. O máximo de contração. Pra trás. Boa, irmão. Puxa e segura. Isso. Pembro bem pra baixo. Mais dois. Boa. Mais uma salva. Aí. Isso. Pembro bem pra baixo. Lá atrás. Puxa e segura bem. Boa, irmão. Bem lá atrás. Vai, esmaga. Esmaga bem. Foi. Cinco movimentos. Vamos. Um. Esmaga. Dois. Três. Quatro. Boa. Mais um. Mais um. Agora pode encerrar o vídeo. A gente vai fazer as poses aqui e mostrar pra gente como que tá o físico aí. Assim que a gente ficar sabendo que seria cancelado, o Bairro falou pra mim, cara, a hora pra comer. Assim que você sabe que cancelou, já começou o off, cara? Assim que cancelou, a gente já começou o off. Tá, a gente vai considerar isso. Então já anotar do jeito que estaria se tivesse cancelado a preparação. Todo o quarto de giro. Direito, né? Virou o contrário. Isso. Sempre gira pra direita. Isso. Diversal no pump. Aí, duplo bíceps de frente. Boa. Expansão de frente. Joga mais o peito pra cima. Aqui, ó. O alto. Peitoral, seu melhor lado. Boa. Duplo bíceps de costas. Expansão de costas. Carrafo. E aí. Tríceps, melhor lado. O tríceps do cara meteu uma malandragem, hein, cara? É. O tríceps do cara meteu uma malandragem ali pra contrair. Abdominais. E o mais musculoso. Boa, Renanzão. Top, irmão. Parabéns, cara. Cara, obrigado por aparecer no canal e com a gente, cara. Tenho certeza que o teu vídeo vai motivar muita gente. E vamos lá. Vamos fazer esse off. Ano que vem, abril, 100 cadeirantes com você no palco. Vamos trabalhar esse projeto. Mande pros seus amigos. Vamos trazer mais gente pra esse esporte que a gente. Mande esse vídeo pra aquele teu amigo que fala que não tem tempo. Que fala que a academia é longe. Que fala que não sei o quê. Não tem desculpa, né? Não tem, cara. Se você quer, você vai atrás. Porque tem desculpa. É isso aí, mano. E, cara, obrigado pelo apresentão de aniversário. Tamo junto. Cara, a gente tá programando esse treino já faz um bom tempo. E agora fechou, mano. Obrigado, mano. Valeu. Eu que agradeço, cara. Valeu, galera. Fica de olho. Deixa aquele comentário. Segue lá o trabalho do Renan. Acompanha ele. E manda esse vídeo lá. Compartilha. Dá aquela força pro canal. Valeu. Tamo junto, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho